Olha o correndo, um grande barreiro aí, sem capacete, cara, não sei o que ele tem na cabeça, mas olha essa onda aí, é muito complicado um senhorzinho idoso, sem capacete, sem máscara, é isso meus amigos. Olha, tio, cuidado aí, tio. Ei, bunde, pega a tua faixa, rapaz. Os corredores de Belém, tem que ter habilidade, é o que falta pra mim, meus amigos. O coroa aí numa motinha aí no Mirante Barroso, o cara é corajoso. E aí Amém. Cadê o coroa? Sumiu.